E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Galera, hoje eu quero falar um assunto com vocês que eu tô vendo muito nos comentários e nas minhas mensagens lá do meu Instagram, que é sobre a personal, galera, sobre a Andressa. Mano, eu tô vendo que várias pessoas estão comentando mensagens, assim, positivas, assim, tipo assim, Mike, treina com ela, Mike, com uma personal dessa não dá pra ficar sem treinar. E eu vi que tem comentário também que fala pra mim tomar cuidado, porque ela pode ser uma mulher interesseira. E, rapaziada, pelo pouquinho que eu conheci ela, eu vi que, tipo assim, que ela não tem muito os sintomas ali de mulher interesseira, sabe? Tipo, ela não é de ficar perguntando coisas, assim, de valores, ela não é de fazer algumas perguntas, assim, que acabam entregando, né? Quando a pessoa tá mais interessada, assim, no seu dinheiro, no carro, na moto, do que em você. E eu tava pensando aqui em fazer um teste com ela, tá ligado? Fazer um teste pra gente dar um basta em tudo isso. Só que eu tô pensando aqui em que teste que dá pra fazer. Oi, Ian. Oi. Fala pra mim, mano. Você acha que é viável fazer um teste desse? Porque a rapaziada tá pedindo também pra me testar, mano. Ah, é foda, né? Não dá pra gente julgar a pessoa, sim. Mas igual você falou, pelo pouco que a gente conhece ela, eu acho que não é interessante não. Mas tem que testar, né? E se eu testar e depois ela ficar brava comigo, tá ligado? Porque ela é uma menina de bem, ao meu ver, assim. E se ela cair no teste? É, aí ferrou, né, mano? Boa, véi. Então, mas aí que tá, véi. Que teste que daria pra mim fazer, Ian? Mano, tem que ser um teste de boa, véi. Não pode ser um teste muito forçado, senão vai dar motivo pra ela ficar brava. Mano, será que dá pra chamar ela pra andar ali, ó, de chevette, Ian? E de repente, sei lá, chevette tá sem motor, né, rapaziada? Ó. Fundo que abre isso aqui. Fundo que abre aí. Tem um botão aí, o da NASA. Ó o botão, aí. Ó o chevette, ó. Sumiu! De repente, Ian, dá pra ir com o chevette, encontrar ela? Falou, isso aqui tá sem motor, tem como nós ir pedalando? Ir pedalando, empurrando. Mas eu acho que daí já é demais, né? É. Aí já é demais, né? Você vai com o R8 e fala, ó, o R8 quebrou, e vê a cara dela, pô. Chevette sem motor, mano. Chevette sem motor. Então, ia, cadê uma pessoa ali dentro. Olha o tamanho desse negócio aqui, mano. Que transmissão, tá bom. Não sei o que é que é. Eu não entendo, eu juro nem o bad boy dos Drift. Que manja disso aí? Eu sei que, rapaziada. Será que é uma boa ideia fazer algo com o chevette, mano? Não sei. Do jeito que tá aqui, eu não sei muito bem. Meu Deus. Esse vídeo de hoje é justamente pra gente decidir alguma forma da gente testar ela. Eu não sei qual a melhor forma. Isso aí, vocês podem me ajudar nos comentários desse vídeo. Eu vou tentar conversar com alguns amigos meus pra ver se eles dão alguma opinião do que dá pra ser feito, tá ligado? Que nem o Ian disse ali, dá pra, de repente, fazer alguma coisa com o chevette, não sei. Tem o meu Uno também, rapaziada, que é um Uno, né? Eu não sei se ela liga pra isso, né? Dá pra gente usar ele também, o Uneira, por mais que seja um Uno feio, ele não tá, né, galera? Vamos ser sinceros. Olha o Uneira, mano. Chave demais. Suspensão a ar, sonzeira, tá ligado? É o brabo, ó. Olha isso aqui, mano. Olha aqui dentro. Parece uma nave espacial, de tanta coisa que tem. Então, vocês vão me ajudar aí. Já vai deixando nos comentários o que daria pra gente fazer. Nesse vídeo, eu vou revelar alguns planos que eu tenho aqui em mente. E aí, vocês podem me ajudar a aprovar essas ideias. Assiste o vídeo até o final, porque são ideias boas. E, com certeza, vocês vão se identificar. Muita gente vai gostar, muita gente vai pedir aí o que eu vou estar falando. Vamos ligar a moto aqui, pra gente sair com ela, né? Porque eu quero fazer esse vídeo de moto. Aproveitar que deu uma esquentada. Tá muito frio aqui na minha cidade. Hoje deu uma esquentada. Então, ó, vamos aproveitar aqui. Esquentou. Chegar aqui o XJ, né? Lá na sua nova cor. E bora dar um rolê, rapaziada. Bora dar um rolê que vocês vão me ajudar aí a pensar num plano, beleza? Vamos pegar aqui o XJ, então. E partiu pra rua. Partiu acelerar. Partiu bolar um plano pra gente descobrir se a personal é gente boa. Ou não é. Se ela é interesseira ou não. Bora lá. Ah, vamos pegar a nave aqui. Tomar cuidado pra não cair na piscina, né? Nossa, tem um sujeirinho no fundo da piscina, mano. Esses coqueiros, cara, juntam bastante sujeira, mano. Ó o XJ. Novo modelo 2021, papai. Braba demais. Olha isso, mano. Bom, saí daqui de casa então, rapaziada. E vamos que vamos. Rapaziada, eu confesso pra vocês que uma das primeiras coisas que eu pensei foi encontrar com ela de chevette, tá ligado? Mas o chevette, vocês viram que não tem nem motor. Então vai dar muito trabalho isso, né, rapaziada? Nós vamos pedir pra menina empurrar o chevette que não tem motor. Se de repente ela não for interesseira, tá ligado? E ela querer empurrar, nós vamos estar fazendo mancada com ela, né, rapaziada? Porque nem eu empurro o chevette, né? Eu não quero empurrar nem dentro de casa ali, tá ligado? E imagina pra tirar ele de casa pra fazer tudo isso. Outra opção que eu pensei, galera, é com esse carro lendário que estamos vendo aqui na frente. O que eu tenho lá, o branquinho, o Nera, tá ligado, rapaziada? De o Nera, mano. Eu tava pensando em fazer o seguinte, tá ligado? E de repente chamar ela pra sair. E se ela aceitar, ainda tem esse porém, né, rapaziada? Se ela aceitar, né? Vamos ver se ela aceita ainda sair, né? Porque aquele dia eu chamei ela pra gente sair. Mas foi depois do treino, chamei ela pra gente comer o negócio. Foi um bagulho, assim, bem tranquilo. Então, não vi muitos motivos, assim, pra ela ficar em choque, né? Agora, se de repente eu chamar ela pra sair, mano, pro encontro, aí eu já não sei, rapaziada, né? E esse encontro seria legal, de repente, a gente ir de Uno e até fingir que o Uno deu pau e tal, que tem que dar um tranco, né? Empurrar. Tem o Audi R8 também, daria pra gente tentar fazer um teste desse? Será que ela ajudaria a empurrar o Audi R8, né? Mas fingir que ele não liga, né? Arrumar um esquema ali pra fingir que não tá ligando. Então, tô pensando seriamente nessas opções aí, rapaziada, né? A gente fazer esse teste com ela. Eu vou tentar segurar o vídeo, né? Até eu desenrolar tudo isso, pra mim não soltar esse vídeo antes de eu chamar ela pra fazer alguma coisa. Porque senão, pode ser que ela veja o vídeo e acabe não caindo no nosso teste, né, rapaziada? Acabe não indo, né, mano? Tipo, falando até não pro próprio encontro. Então, eu tenho que dar uma seguradinha no vídeo. Eu sei que eu tô pensando em fazer dessa forma aí que eu comentei com vocês. O que vocês acham, galera? Deixa aí nos comentários. Se vocês têm uma ultra ideia, deixa nos comentários também. Porque eu vou estar lendo os comentários, né? Eu fico lendo os comentários nas horas vagas que eu tô em casa. E ajuda demais aí a tá pensando em alguma forma da gente fazer esses testes que a gente costuma fazer no canal. Mano, é uma pessoa gente fina. Então, eu acredito que ela não vai cair nesse teste igual algumas meninas caem aqui no canal, né? Tipo, a menina lá que tava se queixando. Que quando foi lá comprar a Maroc, o cara, né, rapaziada? Vocês lembram da namorada dele aí? Então, que falou que eu tinha marcado com ela de ir no encontro. E aí eu fui com outro carro, tá ligado? Mano, eu nem lembro da menina. Eu não lembro que vídeo que foi esse, né? Porque foi muitos vídeos. E certamente era da época aí do Corvetão, né? E, mano, eu não lembro dela, tá ligado? Eu não lembro dela. Eu sei que mulher assim é mais fácil de cair, rapaziada. Porque é bem interesseira. A gente acaba conhecendo por conta da foto que a gente tá ali, né, mano? Porque se tivesse numa foto comum, uma foto, né, no ponto de ônibus, talvez ela não ia nem responder, não ia dar atenção nenhuma. Então, acaba ficando um negócio diferente. Já a personal a gente conheceu de uma outra forma, né? A gente conheceu ela ali fazendo uma brincadeira. E eu vi que ela era bem simpática assim e tal. E eu tava precisando nessa parada de voltar pra treinar, né? E aí, ela desenrolou muito bem, mano. Sei lá. Eu acho que merece, talvez, fazer um teste. Não sei nem se precisa. Porque ela parece ser gente fina. Então, não sei se realmente precisa de um teste pra gente saber se ela é ou não. Mas o teste eu acho que deveria ser feito, né, rapaziada? Apenas pra gente ter desencargos, assim, de consciência, né? Pra nós não achar que, de repente, é uma coisa e não é, né? Então, menina igual essa que eu marquei do encontro aí. É fácil, né, mano, cair na trollagem. Ela tá saindo com o cara só por causa da foto dele com a motona, com o carrão. Agora, uma pessoa que você conhece de boa, já fica mais difícil, né, mano? Da gente saber se é golpe ou não, né, rapaziada? Eu acho que ela não é golpe, mano. Eu acho, tá ligado? Eu acho. Mas por isso que eu tô pedindo a opinião de vocês pra gente, de repente, fazer um teste com ela, né? E aí a gente botar na prática tudo isso, pra descobrir mesmo a grande verdade aí, tá ligado? É... Minha ideia é essa, mano. E eu pensei dessa forma mesmo, como eu disse pra vocês. Agora, se vocês acham que tem uma outra ideia mais legal, mano, comenta aí pra mim. Mas, igual eu falei, eu vou guardar esse vídeo aqui e a gente vai tentar aí sair com ela. Não sei se ela vai aceitar. Vamos tentar, né? Vamos tentar. E aí a gente entra em ação, galera. Vai me desejando boa sorte aí, porque se ela não gostar da brincadeira e eu perder uma personal, por conta disso, eu vou ficar chateado, mano. Vou ficar chateado, porque eu nunca tinha achado uma personal, tá ligado? Eu tinha o meu personal, só que faz tempo que a gente não treina. E aí ela apareceu, né, mano? Eu até esqueci ele, né, rapaziada? Então, vamos torcer aí pra ela não ficar brava com isso. E lá acabar, tipo, parando de falar com a gente e não querer cancelar aí os treinos, né, mano? Porque falar, pô, que aluno é esse aí do cacete, mano? Que aluno do caramba que é esse aí que quer ficar medindo minha febre, né? Ela pode muito bem não gostar, rapaziada. E se ela não gostar, eu vou entender, né? Porque nós é meio sem limite mesmo, nas brincadeiras tem hora, né? Louco da cabeça, né, tio? Louco da cabeça, vocês já viram, né, mano? É daquele jeito. E aí, acaba fazendo isso aí. Deixa aí pra mim nos comentários a opinião de vocês. Trânsitozinho aqui, chave, hein, tio? Vocês viram ali? Que loucura? Que doideira, rapaziada? Que doideira, hein, mano? Estamos passando aqui, ó, pela antiga quebrada. É, antiga quebrada aí, ó, do canal, tá ligado? Eu morava aqui por perto, né? Na outra casa. É meio nostalgia passar por aqui, porque faz um tempinho que a gente não passa por aqui. A parte legal de morar aqui era que o lago é bem do lado. E aí nós ia fazer os testes de interesseiro ali. Ficava bem fácil, mano, de trocar de carro e de moto, tá ligado? Depois que encontrava, mano. Ficava bem fácil, tá ligado? Mano, tá um bolo louco aqui, velho. Tá uma muvukinha, mas a gente vai passar, tá ligado? Vamos passar, né? Xjoteiro, né, pai? Xjoteiro, com espírito de titanzeiro. Quero ver não passar, mano. Eu sei que o negócio aqui, tipo, tá muito carrinho aqui, mano. E o semáforo tá apertado, mano. O semáforo tá apertado, rapaziada. Doideira, hein, mano? Doideira total, velho. O negócio aqui tá espremido, mano. Vamos virar por aqui, ó. Ó, 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 ó. Aí, ó, ó. Quem disse que não é um passo, rapaziada? Não é brabo, mano? Ó. Ó, toma, toma, toma. Ah, não vai nem relar nos carros também, não. Tá louco? Riscar um carro daquele ali, não vai ficar barato a brincadeira, né? Pro xjoteiro aqui, né, rapaziada? Uma toca de 25 mil, 30 mil. Riscar um carro de 100, ferrou, mano. E aí, louco da cabeça, beleza? É, nóis. Hã? Berra, né? Bicho, é barulhenta. Mais barulhenta pessoalmente que por vídeo. Com certeza. Hã? Aí. Barulhenta? Encontramos o louco da cabeça aqui no caminho. Da hora demais, rapaziada. E agora, mano, eu vou voltar pra casa e eu vou aguardando aí o comentário de vocês a respeito disso aí, do que a gente pode fazer, né? Pra de repente aí fazer esse teste ou se a gente nem faz. Deixa aí pra mim nos comentários a opinião de vocês a respeito disso tudo, beleza? Bom, rapaziada, vou encerrando esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que tá aqui acompanhando. Lembrando aí, ó, que tem blusa, camiseta do canal lá no meu site, que tá aqui no primeiro link da descrição. Então acessa lá que eu tô enviando aí pra todo lugar do Brasil. E tá chegando muito rápido, beleza? Bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí